meu deus, bugou a internet já tem mil vídeos e ainda pode dar os vídeos para um ano hoje decidi dar uma de detetive de mistérios, para quem não sabe, os fauncognia e beta são as duas lendas mais faladas do wild e contém muito mistério sobre esses dois, ninguém sabe onde eles tiveram origem e eu curiosa do jeito que sou, decidi investigar a origem dos dois essa teoria foi uma das mais difíceis que eu já tive que concluir, já que a verdadeira postagem foi apagada e não tinha muitas informações sobre a verdadeira história foi um longo trabalho de um mês e acho que mereço sua inscrição depois dessa, sério só assim sei que vocês apoiam o canal e me dar motivação para fazer mais conteúdos assim spawncode e beta surgiram na comunidade russa e já vou logo falando, eles nunca existiram, para deixar claro, porque já estou cansada de ir no youtube e aparecer invoquei aí nesse vídeo aparece uma criança de 9 anos fazendo umas coisas doidas para chamar a beta aí entra o amigo dela com o nome de beta no serve, nada contra a quem faz esse tipo de conteúdo mas quero acabar com essa história de uma vez por todas o nome da verdadeira história era o fantasma da raposa e a lenda conta era uma vez um jogador comum como qualquer outro, esse jogador tinha um inimigo após seu confronto excepcionalmente mortal, o jogador perdeu a batalha, irritado e enfurecido por se derrotado esse jogador se tornou um hacker, ele invadiu o sistema do jogo e criou um espírito de uma raposa cujo tarefa era assustar outros jogadores principalmente o inimigo de seu criador, o fantasma observa a todos não tem como fugir dela o inimigo do seu criador sumiu misteriosamente atualmente, você não pode mais encontrar o fantasma, mas o hacker chamado SpawnCode ainda está jogando na maioria das vezes com um lince preto aparência do fantasma é uma raposa cinza com barriga preta e olhos vermelhos é semelhante a pele cinza comum de uma raposa nós sabemos que o jogador derrotado foi o SpawnCode e o fantasma criado por ele é a Ibeta já que as características do fantasma batem com o da Ibeta até hoje não sabem o que aconteceu com o inimigo do SpawnCode muitos dizem que ele só parou de jogar outros falam que o fantasma deu um fim nele talvez a Ibeta ainda esteja lá esperando uma próxima vítima aparecer esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado demorou muito para achar a verdadeira história tecnicamente não é uma teoria mas a gente fingir que é assistir outros vídeos do canal e até o próximo vídeo